Doutor Marcelo? Sim. Prazer em retê-lo? Sim. Doutor Marcelo, a senhora é psiquiatra, correto? Sim. Doutor Marcelo, vozes na cabeça são normais? Como fazer com que as vozes da minha cabeça cheguem a um consenso? Depende. As vozes na cabeça podem ser normais se forem pensamentos silenciosos, né? Como superar a fase anal? É melhor você convidar um psicanalista pra falar sobre isso. Um psicanalista anal. Ah, perdão. Psicanalista. Os psiquiatras clínicos não são... O Multishow me escalou para um programa de viagem com o Bruno Deluca. O senhor me arrumou um atestado? Isso contrariaria o código de ética médica, mas é uma causa nobre, sem dúvida. Desde criança, tenho sede noturna. Uma noite, quando fui beber água e comer pastilhas, passando na porta dos meus pais, eu ouvi o seguinte diálogo de mamãe. Ai, Pepe, arde, Pepe. Ai, Pepe, Pepe como arde. Ai, Pepe, Pepe, doi, Pepe, Pepe, Pepe. Como eu curo esta sede? Esse diálogo tem a ver com a sede? Eu não entendi exatamente qual é a relação. Eu também não sei. Uma vez eu estava andando de carro e coloquei a seta para a direita e virei para a esquerda. Em quanto tempo o senhor acha que eu percebi que eu estava andando de ré? Eu acho que... Não tenho a menor ideia. Porque você está... Tem um motorista que eu conheço da seta quando está andando de ré. Como o senhor justificaria ou diagnosticaria a pessoa que teve a ideia de colocar Sérgio Malandro de Galã montado no cavalo branco, vestido de príncipe em lua de cristal? Alguém que você jamais deveria contratar para fazer seu casting. Inês Brasil, comente. Sobre? Inês Brasil. Inês Brasil, não sei do que se trata. Eu tenho sonhos recorrentes com a Sandy, onde ela corre pela praia em meia direção e nos internaçamos em beijos tórridos. Como realizar esse feito acordada? Pergunte a ela. Tens razão. Vamos falar de problemas psíquicos. Pissirico, tem tratamento? Pelo que eu sei, é uma banda muito bem sucedida no Carnaval da Bahia. Acho que eles não estão precisando de tratamento. Tenho dificuldade para escrever com a mão esquerda. Tenho síndrome ou sou destra? Provavelmente você é destra, como a maioria da população. O senhor me acha feia? Comente. Não. Não acho. Me beijarias? Comente. Não. Sou casado. Tenho quarenta anos, mas ainda tenho todos os meus dentes de leite. Sou imatura? Não. É um fenômeno, na realidade. Um homem bem grande invade seu consultório, se abaixa, se abre inteiro e diz, olha a minha tarja preta, doutor. O senhor gosta disso ou prefere frontal? Não, na realidade, provavelmente ele deveria ter algum problema psiquiátrico a ser avaliado, ou é um caso de encaminhamento a um proctologista. A Eric Clapton maníaca é um distúrbio de roubar instrumentos musicais? Não. Conheço Clapton mania. Complete a música. Quando tão louca, me beija. Acho que é, me beija na boca e me ama no chão, não é isso? Para, doutor. Caraca, farfada. Ai, doutor! Perdão, doutor, foi um lápis. Uma vez eu pulei na piscina de cabeça e quebrei o nariz. Em quanto tempo, o senhor acha que eu percebi que na minha casa não tem piscina? Espero que imediatamente. Qual o segredo do cabelo de Osvaldo Montenegro? E a diferença entre déjà vu e déjà van? Muito bom. O segredo do cabelo de Osvaldo Montenegro, eu não sei. O segredo do sucesso dele, para mim, é mais misterioso ainda. Mas, enfim... Críticas psiquiátricas? Não, pessoais mesmo. Queria falar sobre isso, doutor. Vocês se conhecem? Tem problemas? Não, só não gosto das músicas. Não tem nada contra... Bacana. Pessoalmente. Qual foi a outra pergunta mesmo? Nada, doutor. Obrigada, senhor Gato. Muito obrigada. Tchau, tchau.